Vai começar! Vai começar! Ele dá ATPs Ele dá ATPs É o mesmo menino Um Bajalha, será que tem um? Foda-se quebrão! Tem o primeiro Filha da mãe Caralho Eu tenho ele acertado Mas o gajo está bem Olha Mano Não é possível Está a chitar Está a chitar Mano Ele dá teleportes Ele dá teleportes Vocês estão a ver Ele dá teleportes Eu não faço essas merdas Eu jogo limpo Matai Matai É verdade É verdade Mas ele ainda está a um ponto A frente Tumba Não Morto Caralho Caralho Maluca Brabo Foda-se cabrão Ele matou-me três seguidas e eu matei-o três seguidas. Morto? Está empatado. Está empatado, hã? Está empatado, malta. Morto? Estamos à frente! Uhul! Pumba? Oh, mano! Opa minha! Morto! Na tola, hã? Está-se muitos TP's e está-se morto. Ele já deu um TP ali. Ele deu um ali. É, está bom. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. É tudo mecânicas. Quando ele não está a fazer TP's, eu acerto nele, mano. E mesmo quando ele está a andar normal, é outra história. É, realmente. Morto? Um hit? Morto! Vamos! Um hit nos contentores. Morto. Nice. O que é que vocês estão a fazer? Um hit. Dois hits. Morto. Um hit está atrás. Está no meio. Ora. Deu-se três para mim, mano. Eu rodei tudo, mano. Rodei tudo à procura para flancar e não consegui. Ai, é. Ai, é com o caralho. Ai, é com o caralho. Eu estou, eu estou, eu estou. É isto. Ah, mata outro. Foda-se caralho meu, foi perto, levei um hit já, 53. Cuidado, cuidado na direita, cuidado na direita. É, eu tenho da direita. Morri da esquerda. Eu morri. Foda-se, mas estamos à frente mano, estamos à frente, bora, bora manter. Estamos à frente não sei de onde. Sei se estamos. Estão a brincar, ok. Vão aparecer da esquerda. Apareceram? Foda-se, eu tiro 53, 53 e morro. Também que o barulho não dá mano, foda-se. Os tp's, esses gajos, já estavam 3 sozinhos. Já levei um hit aqui. Mas vamos acertar. Um hit? Um hit? É bom, é? Foda-se. Um hit? Um morto? Um morto? type-se. Estou sozinho? Não, estás roubado. Foda-se, matos. Os Bora, bora, bora terror Estão no meio. Estão no meio Olha a ti Dale, nice Boa. Altão, onde é que está? Eu tenho atrás Dale Dale, dale, juste Ah, está morto, está morto No meio. Ele. E tomo. Morri. Ai, mamado. 53. Ui, vai. Estão na esquerda. Estão na esquerda. Direita. Um direita escondido. Estou no meio. Precisa de ajuda na esquerda. Vou ir flancar. Um hit? Ah, mano. Estão os dois hit todos. Foda-se. Tenho que carregar. Fodeu. É impossível. Estão a falhar tudo. Vai. Foda-se. É impossível, mano. Com estes TPs é fudidíssimo. Boas, pessoal. Direita um. Boas. Escondido. Ajuda aqui no da esquerda. O da esquerda estou sempre sozinho. Não. Eles estão-se a focar no meio, mano. No meio não, caralho. Eles estão a dividir-se por meio e direita, mano. Tu estás sozinho no quê? Ele vai um pela esquerda só, mano. Não. Ainda ao bocado vieram os dois a puxar, mano. Olha-me aí. Outra vez. Olha aqui, já. Oh. Estou a morrer aqui no meio. Já, perdemos. Perdemos. Mas não foi assim uma alabada, não. É outra pessoa. É outra pessoa. Gigi, gigi, gigi. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti